O que é o Canavio Santos Costa? É o que eu normalmente faço às minhas aves que acabam de chegar das posições, por forma a que não se vaiam abaixo, não tenham problemas de saúde e que mantenham os níveis hormonais de antes de terem participado nas posições. E então, sempre que as minhas aves regressam das posições para o meu canaril, duas coisas básicas. Primeiro, não juntá-las às aves que permaneceram no canaril, ou seja, não juntar as aves que participaram em exposições às aves que se mantiveram no canaril. Para mantê-las paradas, pelo menos, durante cerca de uma a duas semanas, por forma a verificarmos algumas alterações morfológicas nas aves que possam demonstrar que as mesmas apanharam qualquer patologia e que possam apresentar sintomas de doença. Para isso, mantenho-as à parte. Como vocês veem, eu tenho esse sistema de treino. Vocês já sabem de outros vídeos que eu já publiquei anteriormente. E então, mantenho as avesinhas aqui separadas, desta forma, para, no decorrer das próximas uma semana e meia à duas semanas, verificar o estado de saúde das mesmas. Para além disso, durante os próximos quatro dias, ou seja, elas regressaram ontem de uma exposição, aonde deixou o Margem Sul realizada na sede do Clube do Coa, em Almada, eu vou, para além de dar uma alimentação normal à que já dava nesta altura, vou ainda administrar este produto. Recuplite da Versélaga. Isto é um produto que contém bastantes eletrólitos, portanto, isto vai ajudar as aves, nesta altura, a recuperarem alguns níveis que possam ter perdido pelo stress provocado pelas exposições. Queiramos ou não, uma coisa é as aves estarem no seu local normal, ou seja, nos aviários do criador, do detentor da ave, do responsável, do tutor da ave. Outra coisa é as aves terem que se deslocar a uma exposição para participarem no evento, seja um evento de um dia, seja um evento de três dias, de nove dias, a ave acaba sempre por perder alguma resistência. E então, para o efeito, o que é que eu faço? Eu administro este produto na água de beber durante dois a três dias de seguida. Depois, à administração deste produto, eu aplico um polivitamínico, um multivitamínico, durante mais um ou dois dias, ok? Desta forma, garanto que as aves, pelo menos a nível de eletrólitos, não deixam os níveis normais de eletrólitos que têm que manter no organismo. Isto é uma saqueta, isto é uma caixinha que se compra, vêm várias saquetas, e é uma saqueta por um litro de água. Ok, meus amigos? E pronto, meus amigos, fica aqui mais um videozinho básico, mas indispensável e muito importante para quem costuma participar em exposições. É importante nós tentarmos manter os níveis hormonais das aves, nomeadamente a nível de eletrólitos, e para isso é muito básico nós adquirirmos um produto à base de eletrólitos, e que consigamos administrar as nossas aves. Se não quiserem adquirir o produto, eu também tenho vídeos no meu canal onde mostro como efetuar algumas misturas com produtos que temos nas nossas casas, para equilibrar os níveis de eletrólitos no organismo das nossas aves, está bem? Então vá! Um forte abraço, espero que esteja a correr tudo bem convosco, com os vossos passarinhos, e vamos falando, está bem?